Então você quer descobrir qual é a melhor distribuidora pra sua música ou simplesmente descobrir qual distribuidora você vai migrar a sua música nesse ano? Esse guia definitivo aqui foi feito pra você, atualizado em 2023, com as melhores distribuidoras e agregadoras musicais pra sua música. Pra ficar um guia bem facilzinho de você compreender, eu vou dividir esse vídeo em capítulos, então se você quiser já saber sobre a distribuidora que você tá afim já de, quem sabe, começar a trabalhar, é só você ir na descrição desse vídeo e clicar na minutagem de onde tá essa distribuidora. Mas eu recomendo que você assista o vídeo inteiro, porque pode ser que você tenha alguma surpresa bem agradável sobre alguma distribuidora que você não ouviu muito falar. E agora só mais um disclaimerzinho antes da gente começar o vídeo. Esse conteúdo que eu vou falar aqui com vocês, ele é inspirado num artigo do Aristake, que é um cara que eu gosto muito, que faz conteúdo a respeito do mundo da música, só que em inglês. E esse artigo eu achei super importante, eu vou trazer aqui traduzido pra vocês nesse vídeo, mas o link do artigo original tá aqui na descrição e também o Instagram desse cara que é super legal e produz um conteúdo super relevante. Mas então sem mais delongas, já clica aí no botão de se inscrever, deixa o seu like e vamos em frente. A gente vai falar aqui então nesse vídeo sobre as 7 mais famosas agregadoras ou distribuidoras musicais, pra que assim você possa tomar uma decisão melhor no seu ano de 2023 sobre qual serviço usar. E também vamos falar alguns pontos positivos e negativos a respeito de cada uma das distribuidoras que vão estar aqui no vídeo, pra que assim você possa tomar uma decisão muito melhor. Antes da gente começar, pra quem ainda tem dúvida, um resumo muito rápido e muito superficial do que são distribuidoras e agregadoras musicais. As distribuidoras e agregadoras nada mais são do que empresas que prestam um serviço na internet e algumas delas também no mundo físico, pra distribuição da sua música nas lojas de música, sejam elas online ou não. Ou seja, a empresa que você contrata pra que você possa botar sua música no Spotify, Dizel, Tidal e muitas outras plataformas. A gente vai falar sobre as seguintes distribuidoras. DistroKid, Tunicore, Seedbaby, OneRPM, Ditto Music, Symphonic e por último, a iMusician, que eu descobri recentemente que é muito legal. Uma outra coisa que é super importante vocês saberem é que cada distribuidora vai prover serviços diferentes, a custos e taxas diferentes, às vezes até ausentes de taxas, para os artistas. E dependendo do seu nicho musical e da música que você produz, algumas distribuidoras têm algumas coisas que são mais interessantes do que outras. Por exemplo, pro pessoal de música eletrônica, é muito importante ter a sua música distribuída dentro do Beatport e do TrackSource. E não são todas as distribuidoras que fazem esse serviço. Então agora de verdade, sem mais delongas, vamos nessa, vamos começar. Vamos começar então pela DistroKid. Bom, a DistroKid foi a primeira distribuidora a oferecer distribuição ilimitada de música mediante ao pagamento de uma taxa anual. E a DistroKid continua inovando tecnologicamente a cada ano que passa. Em outubro de 2018, a DistroKid, a maior parte dela, foi adquirida pelo próprio Spotify. O que mostra que o Spotify tem interesse financeiro nessa distribuidora. Agora, se isso significa que você distribuir através da DistroKid vai te dar alguma vantagem ou não dentro do Spotify, eu não sei te dizer. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Das várias músicas que eu já distribuí com artistas que trabalham comigo pela DistroKid, nenhuma entrou dentro de uma playlist editorial ainda. Entraram através de outras distribuidoras. Então, não sei o que significa, na verdade, o Spotify ter comprado essa distribuidora, mas é uma informação relevante. Uma outra informação importante também sobre a DistroKid é que ela foi uma das primeiras distribuidoras a fazer o pagamento automático dividido para os artistas que estão na mesma música. Isso facilita bastante a distribuição de pagamento. Um outro ponto, de ser bem sincero, que consta aqui no artigo, e eu também já vivenciei isso, é que o suporte para artistas da DistroKid não é dos melhores. Várias vezes eles vão dizer que simplesmente não dá para você fazer certas coisas, mas significa que somente a DistroKid não faz e outras distribuidoras fazem. Então, isso é um ponto negativo também deles. Vamos aos pontos negativos e positivos da DistroKid. Começando pelos positivos, o primeiro ponto é que eles não cobram nenhuma comissão, nenhuma taxa em cima da sua música, ou seja, você fica com 100% dos seus royalties. Outro ponto positivo é que a DistroKid é aberta para todo tipo de artista e todo gênero musical. Mas um ponto positivo é que eles têm um sistema de pagamento automático dividido entre os artistas que estão na música. A DistroKid distribui na China e também no TikTok, o que é bem importante hoje em dia. A DistroKid também faz a distribuição dos lyrics da sua música e também faz a distribuição de crédito, crédito dos artistas que estão na música. Alguns pontos negativos é que para você distribuir pela DistroKid, você tem que pagar uma taxa que é em dólar e se você quiser marcar uma data que a sua música vai sair, você precisa pagar uma taxa um pouco mais alta em dólar também. Então, tem algumas taxas aí que você tem que pagar adiantado e tem também algumas taxas escondidas no meio do caminho. E um outro ponto negativo aqui, segundo o próprio Alistair, que eu concordo também, é que o relatório de ganhos é meio confuso assim, não é dos melhores. Um ponto bem relevante de se chamar a atenção aqui dentro desse artigo, que vale vocês saberem também, é que existe diferença de pagamento para o artista de acordo com cada distribuidora. E aqui, por exemplo, nesse artigo está dito em que, comparando a Tunicor com a DistroKid, por exemplo, a Tunicor paga um pouquinho melhor os artistas. Isso é algo de se levar em consideração. Mas, por outro lado, outras distribuidoras, por exemplo, não têm aquela taxa ou de manutenção da música dentro das lojas de música, ou também não têm aquele sistema de pagamento dividido, enfim. Como eu disse, cada distribuidora tem a sua particularidade, você vai precisar decidir o que é melhor para você. Mas vamos seguir em frente para a próxima distribuidora. Vamos falar agora sobre a Dito Music, que recentemente abriu um escritório aqui no Brasil, só que ela não é a distribuidora com a melhor das famas, né? Eu já ouvi bastante reclamação a respeito da Dito Music. Isso aí não sou eu falando, eu ouvi falar, tá? Não sou eu criticando, não. Não me processem, Dito. Segundo até o próprio escritor aqui do artigo, o Ari, ele falou que a Dito Music é a distribuidora que ele mais ouviu reclamação dos leitores dele e também uma das distribuidoras que ameaçou processar ele. Bom, aí é fogo, né? E aí ele termina a parte do artigo dele falando, olha, preciso dizer isso daqui para vocês. Essa, com certeza, é a única companhia que eu confiantemente boto a marca de não trabalhem com eles, ok? A opinião do autor não é minha, tô só reproduzindo. Mas vamos lá, os pontos negativos e positivos da Dito Music. Começando pelos positivos, eles também não têm comissão sobre a música, ou seja, você fica com 100% dos seus royalties. Também é uma distribuidora aberta a todos os gêneros musicais e ela também, desculpa, distribui na China e também no TikTok, que a gente já viu que é super importante. Também tem distribuição de lyrics e também tem um relatório de ganhos aí um pouco melhor e um pouco mais compreensível. Agora, os pontos negativos da Dito Music. Tem algumas taxas que você paga adiantado, tem algumas taxas escondidas no meio do caminho, também não tem o serviço automático de divisão de pagamento e também não tem songwriter e producer crédito, né? Não dá crédito a essas duas ações e participações dentro da música. A critério de vocês saberem quanto custa a Dito Music, ele diz aqui que custa 19 libras por ano pra você ter a taxa ilimitada de lançamento pra um artista e 29 libras por ano pra você ter a taxa ilimitada de lançamento pra dois artistas. Voltando um pouquinho também na Destro Kid, se eu não me engano, é 19 dólares por ano pra você não poder marcar ali quando é que você vai lançar a música, né? Simplesmente lançar sem data marcada quando puder e se eu não me engano, 35 dólares por ano pra você poder ter umas outras features lá, né? Ter umas outras coisas que você pode fazer. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa terceira distribuidora que é a TuneCore, que tem uma característica muito interessante, uma coisa que realmente vale ressaltar, que também tá ressaltada dentro do artigo, que é o seguinte. A TuneCore faz adiantamentos de pagamento mediante a análise de streams passado. Ou seja, se você tem ali uma boa análise de plays, de reprodução e a TuneCore consegue ver o quanto você já faturou mais ou menos, eles conseguem fazer uma previsão e te adiantar um pouquinho dessa grana, mesmo a sua música não tendo tocado ainda. Pô, isso é bem legal. Eu não sei muito bem como isso funciona, eu não sei se tem alguma pegadinha no meio do caminho, mas é uma coisa interessante. Mas vamos lá aos pontos negativos e positivos da TuneCore. Começando pelos positivos, obviamente. Bom, eles também não têm comissão em cima de música, ou seja, você fica com 100% dos seus royalties, eles também são abertos para todos os gêneros musicais, distribuem na China e distribuem no TikTok, porém, no TikTok eles ficam com 20% de comissão. Eles têm distribuição de lyrics, eles dão crédito também e eles também fazem um relatório bem mais compreensível de ganhos da sua música. Os pontos negativos é que tem algumas taxas que você tem que pagar em adiantado, tem algumas taxas escondidas também, como a maioria, e eles não têm a divisão automática de pagamento das músicas. Agora, sobre o preço da TuneCore, eles variam de planos desde R$14,99 até R$49,99. E aí tem o plano que vai se adequar mais à sua característica e ao que você precisa. Vamos agora para a CD Baby, a famosa CD Baby, a famosa CD Baby, né? Que eu vejo muita gente usando, que tem uma característica super interessante, que é uma das únicas distribuidoras que distribui a sua música, tanto online quanto no mundo físico real também, né? Bom, falando sobre uma questão que o Ari viveu com a CD Baby, eles falaram que ele teve um certo problema com a questão de pagamentos por stream com a CD Baby. O Spotify indicava que eles pagavam cerca de 0,007 a 0,008 centavos de dólar por stream para usuários premium dentro dos Estados Unidos e Índia, mais ou menos. Mas a CD Baby juntava tudo num bolo só e acabava pagando ali cerca de 0,003 centavos de dólar para o artista por stream, o que não é muito maneiro. Aqui falando, é óbvio que o Spotify paga taxas diferentes por play em países diferentes, para artistas diferentes, de acordo com usuários diferentes. Mas mesmo assim, esse problema vale ser ressaltado. Mas vamos lá aos pontos positivos e negativos. O primeiro ponto é que a CD Baby não tem taxa. Você distribui gratuitamente, entre aspas. Você vai entender o porquê. É uma distribuidora aberta para todos os gêneros, distribui na China, distribui no TikTok e tem os relatórios aqui, segundo o Ari, bem fáceis de compreender e de entender. Agora, os pontos negativos, o que mais me impressionou é que parece que é a distribuidora com mais pontos negativos até agora. E o primeiro negativo é, eles têm comissão, ou seja, eles ficam com o percentual dos royalties da sua música para distribuir de graça. Eles também têm algumas taxas aqui adiantadas, algumas taxas escondidas, não têm divisão automática de pagamento, não têm distribuição de lyric e também não dá créditos para producer na distribuição. Porra, um monte de ponto negativo, né? Mas agora, se tudo isso vale para você, para você não ter que pagar pela distribuição, contigo mesmo. Agora, vamos para outra aí, queridinha e bem famosa dos artistas, né? Bem conhecida, que é a One RPM. Uma coisa bem interessante da gente começar logo de cara sobre a One RPM é que ela é uma das únicas distribuidoras que não tem taxa nenhuma. E isso é muito legal se você não se importar em deixar 15% da sua música e dos royalties lá com eles. Ou seja, se você não tem problema com esses 15% ficando lá com eles, você pode distribuir quantas músicas você quiser gratuitamente, sem limite. Uma coisa interessante de se falar é que eles têm um modelo de negócio bem legal onde eles misturam uma label, onde eles assinam artistas e também uma DIY de artistas, onde os artistas se distribuem independentemente. Então, eles têm esses dois modelos de negócio, o que é bem interessante. Um outro ponto super legal é que a One RPM é bem boa ali no YouTube e eles têm uma própria network também de canais, o que é bem legal, caso a sua visão seja utilizada a plataforma do YouTube a favor da sua música. E o mais legal aqui é que nos pontos negativos e positivos, provavelmente a maior lista de pontos positivos e a menor de pontos negativos desse artigo e eu tenho que dizer que eu concordo. Eu acho isso bem interessante de fato. Vamos aí aos pontos positivos. Bom, o primeiro ponto é que é uma distribuidora aberta a todos os gêneros, não tem taxa adiantada, não tem taxas escondidas, tem também o pagamento dividido automático para os artistas, distribui na China, distribui no TikTok, tem distribuição de lyrics, dá crédito na distribuição e também os relatórios de ganho são bem fáceis de compreender. E aí, o único ponto negativo, né, que a gente já falou aqui no início também desse review, é que eles têm uma comissão de 15%. É o único ponto. Eu, particularmente, acho bem legal. Então, se perguntarem se a OneRPM é uma boa distribuidora, sim, é uma boa. Agora, o único ponto também de você levar em consideração é que como a OneRPM é uma empresa muito grande, segundo o artigo aqui, tem mais de 520 mil artistas e contas de artistas dentro da distribuidora, talvez o seu atendimento não seja tão personalizado, não seja aquela coisa tão one-on-one ali, né, que talvez você precise. Mas é algo a você levar em consideração, principalmente, talvez, se você for um artista que está no início da sua carreira e você não tem muita grana ali para pagar uma distribuição diferente ou alguma coisa nesse sentido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Symphonic Distribution, que é muito legal. Já de cara, já vou falar uma coisa super bacana. Eles têm um blog com dicas maravilhosas de marketing e DIY para artistas. Então, a Symphonic já tem o meu coração nesse sentido. E uma outra coisa super legal é que a Symphonic tem ali uma integração com o Analytics tanto do TikTok quanto do YouTube e também coleta royalties a partir do SoundExchange e outras redes também de coleta de royalties, o que é muito legal. Além de também ter distribuição física de música. Ao longo dos últimos anos, a Symphonic Distribution se posicionou de maneira muito forte e muito ativa como a melhor distribuidora de música latina. Então, eles são muito especializados em música urbana, música eletrônica e música latina em geral. Eu não tô falando que eles não distribuem outros gêneros musicais, mas eles são especialistas e muito bons nesses. Se eu não me engano, o Alok já distribuiu música por lá. E uma outra coisa super importante, principalmente pra galera de música eletrônica, é que a Symphonic distribui música dentro do Beatport. Isso é muito legal. Isso já é um baita diferencial pra Symphonic. Mas vamos lá, então, pros pontos negativos e positivos dessa distribuidora. Nos pontos positivos, não tem FIIs escondidos, não tem taxas escondidas. É aberta, sim, a todos os gêneros, apesar deles serem mais fortes em alguns. Distribui pra China, distribui no TikTok. Tem serviço de pagamento dividido de música, já pros artistas, automático. Dá crédito na distribuição e os relatórios de renda são bem tranquilos de você entender também. Agora, os pontos negativos, é que eles pegam, sim, uma comissão em algumas negociações e tem alguns pagamentos de taxa adiantado pra você trabalhar com eles. E por último aí, uma distribuidora que eu conheci recentemente, que eu achei bem interessante, principalmente pra galera de música eletrônica, que é a iMusician. Isso daqui não é ad, mas eu gostei do trabalho deles. Gostei primeiro porque o serviço de atendimento deles é muito bom, porque eles distribuem para o Beatport e pro TrackSource. Isso é muito bom pra galera de música eletrônica. E eles foram criados a partir de artistas de música eletrônica da Europa. Ou seja, eles têm um know-how aí de como a cena funciona e de como isso é importante. Além de provavelmente, como eles são uma distribuidora não tão grande assim, eles conseguem ter uma relação mais íntima com cada artista e quem sabe conseguir coisas interessantes pra você, como um posicionamento dentro de playlists ou alguma coisa nesse sentido. Isso não é uma promessa, isso é um chute, eu acredito que eles conseguem. E uma outra coisa super interessante é que o pagamento deles já é convertido em real, o que é muito bacana pros artistas brasileiros. Facilita bastante as coisas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo que é o guia definitivo aí pra 2023 em diante com essas sete distribuidoras musicais e falando um pouco dos pontos positivos e negativos pra que assim você consiga decidir qual é a melhor pra sua carreira. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, se inscreve, dá o likezinho porque isso ajuda pra caramba. E se você puder ainda, manda esse vídeo pra alguém que você acha que precisa ver esse tipo de conteúdo que vai ajudar essa pessoa também. Te vejo aqui no nosso próximo vídeo da Nômade Mídia. Eu sou o Diogo Band, tamo junto e é só o começo.